É o projeto Podcast Parts Online que conversou com o candidato Leandro Firmino de Passagem. Candidato, sua avaliação da nossa entrevista hoje? Marcos, não poderia ser melhor. Pena que é uma única, né? Mas fico muito agradecido. Há uma avaliação ótima. Gostaria que, nesse mesmo formato, fosse convidado para a gente fazer um debate. Seria grandioso a oportunidade para a gente mostrar as oportunidades para o nosso povo, mostrar as nossas propostas para o nosso povo e debater com o nosso concorrente. Mas, infelizmente, não sei se é possível, mas esse podcast nos deu. Vou daqui muito feliz, dizer para a passagem, fui muito bem atendido e o compromisso que o jornalista tem com a democracia da nossa região e de todo o Brasil. Você está de parabéns. Um podcast desse deveria ser repetido mais vezes. Obrigado, candidato. Até o passonline.com da cobertura das eleições 2022.